Música É isso aí galerinha, hoje é sabadão, estamos aqui na São Paulo paraquedismo Para mais um dia de salto, bora lá conhecer que vai ser a nossa próxima vítima Maria Eduarda, tudo bem? Tudo bom Prazer Wesley Tudo bom Wesley Eu acho que deu pau aqui Tá, tá filmando E aí, tá preparada? Vira pra cá com a senhora Não, não tô procurando nem pensar muito na verdade Eu vou entrar no avião e me jogar, literalmente E aí, de quem que foi essa ideia maluca de você jogar no avião? Ah, foi o pessoal do escritório que se juntou, Vânia Queria pular nos 30 anos dela no aniversário Foi todo mundo aí pra curtir Isso aí, a galerinha aí, todo mundo equipado Olha pro Palen, tá você? É isso aí Maria Eduarda, seja bem-vinda a São Paulo paraquedismo e divirta-se Valeu Valeu E aí, Duda, bora lá, decolagem atualizada, hein, pra voltar agora, só de paraqueras, beleza? E aí, Duda, tudo bem? Tá curtindo o passeio, viu o visual, o que você me diz, lindo, Duda, olha aqui ó, estamos chegando na metade do caminho, beleza? Vamos subir o dobro ainda, tá preparada? Não, não, não é nada. É isso aí, próxima vez que eu ligar essa câmera, vamos estar lá, naquela porta te esperando, beleza? E Duda, sorrir, ó. Duda! Duda, sorrir, ó. Duda, sorrir, ó. Duda, sorrir, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, Duda? Quero ir de novo, quero... E aí, mulher? Curtiu? Demais, demais. Qual será a próxima aventura agora? É. Vem cá, vem cá, o cheiro não está levantado, a mão E aí mulher, conta aí, como é que foi essa aventura? Bom demais, sensação indescritível, indescritível Gostou? Demais Vamos para a próxima Recomenda para a galera? Chama o resto do pessoal E aí galera? Valeu! Seja bem-vindo a São Paulo para arqueidismo Valeu! Valeu Brisa Vem cá, vem cá, fica perto São Paulo para arqueidismo, mais uma galera preparada Está aqui o Rafa, que não vale nada E ali está a Maria Eduarda E aí beleza, beleza? Todo mundo trabalhando, sorridente aqui Fala aí, Maria Eduarda, tudo bem? Tudo bem, amiga De quem foi a ideia dessa maluquice, hein? Mãe, Mãe, Mãe Está ali a mais corajosa da turma Você entendeu o treinamento direitinho? Entendi Bora voar? Vamos embora Diretamente do Recife Minha vida está nas suas mãos Eu sou o Brisa, vou levar A Maria Eduarda a saltar de paraquedas Aqui na São Paulo paraquedismo E está ali o Wesley Uhul Olha o nosso câmera Bora pra cima da sua Mãe,acha, a T-S? Minha vida está na ter Mãe,acha, a T-S? Mãe,acha, a T-S? Mãe,acha, a T-S? Minha niambi, cra. Minha vida está naquela Cerro de分鐘 Beacidad difficiche I día a dia Validao O céu não é o limite, o céu não é o limite, o céu não é o limite E aí, como é que tá, hein? Tá curtindo a vista do meu escritório aqui, vizinho, ó? Hã? É o meu escritório, é? Ah, tem o escritório, né? Pois é, o meu é mais pra casa, sentado, né? Mais tranquilo Vamos dar uma olhadinha no Altímito aqui, ó Seis mil pés A gente acabou de chegar na metade do caminho Ainda tá baixo, bora continuar subindo, bom salto pra gente, beleza? O que Deus quiser, vai dar tudo certo Na cima das nuvens, olha lá First things first, I'ma say all the words inside my head I'm tired of, and tired of the way that things have been Oh, 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 oh The way that things have been Oh, 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 oh Second thing, second dog, you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail, I'm the master of my sea The master of my sea I was broken from a young age, taking my smoking to the masses Writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me Singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins Speaking my blessing from the brain, seeing the beauty to the You break me up, you break me up, believer Arrumei Bota aqui, mulher Caramba! Valeu! Valeu, o que é isso? Isso aí E aí O céu não é o limite Isso aí O céu não é o limite A gente tem que levar o limite A gente tem que levar o limite A gente tem que levar Aí tá bom, a gente vai acabar O que é que você gostou mais? Tem a camada ali, tem a camada ali É da vida É da vida Nossa, essa é da tão boa Uuuu Uuuu Olha lá, é fácil, filho de olho pra câmera Vamos fazer uma cita aqui ó, vamos passar todas as vezes, ó Vamos passar a ver Uh, que massa Continuar com o grafito Claro Parabéns pelo sol Valeu 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 E aí, conta aí como é que foi a aventura Nossa, maravilhosa, amei Queda livre Eu acho que minha cabeça tava em outro mundo E não sei, a melhor sensação da vida, assim Recomendo demais Quero as próximas Parabéns pelo salto Foi o primeiro dela Valeu você também, ele é um fera, viu Nota 10 Valeu Valeu Agora vem cá, fotinho Tchau 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 Tchau